Olha aí turma, só mostrar um pouco aqui das ruas de Cajari Como é que estão E a secretária de finanças gastando dinheiro lá em Portugal, de Cajari Olha a situação aí Olha a situação das ruas aqui E ela gastando dinheiro lá em Portugal, do povo de Cajari É uma das ruas aqui do Nossa Senhora da Conceição Nossa Senhora da Conceição